O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Penso em te procurar Falar do meu sentimento E que a sua falta Tá me matando por dentro Que sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Oh, oh, oh Aonde está você? Não sei So far away So far away Aonde está você? Não sei Sou far away Sou far away E essa é minha história Diago Jonathan Falando de amor Oh, oh, oh Penso em te procurar Te procurar Falar do meu sentimento E que a sua falta Tá me matando por dentro E que sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Vem que eu te amo tanto So far away So far away So far away Aonde está você? Não sei So far away So far away Aonde está você? Não sei So far away So far away So far away Se eu pudesse Buscaria A lua Pra você Se eu pudesse Buscaria As estrelas Pra te resplandecer Se eu pudesse Criaria Um planeta Pra você E coloria De azul e branco São cores Que eu amo demais E colocaria E colocaria No seu mundo O nome De planeta Paz Lá habitaria Eu e você E são pessoas De bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você Pois você Não merece Não 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 Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Bom Eu faria tudo Isso por você Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Eu faria tudo Isso por você Pra tocar no seu coração E coloria De azul e branco São cores Que eu amo demais E colocaria E colocaria No seu mundo O nome De planeta Paz E lá Habitaria Eu e você E são pessoas De bom coração Nada de ruim No seu mundo No seu mundo Pois você Não merece Não 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 Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Você é meu anjo Meu anjo Bom Eu faria tudo Isso por você Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Meu anjo Eu faria tudo Isso por você Eu faria tudo Isso por você Eu faria tudo Isso por você Eu faria tudo Diego Jonathan Falando de amor Tiago Dona, é isso Vem comigo falar de amor E essa é a minha história Tiago Dona, é isso Alguém? Não quero ficar perto de você Pra não me apaixonar Eu quero tomar todas precauções No perigo de amar Te quero Uma paixão Uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor Alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora E eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer E eu fico aqui me apaixonando pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza Tristeza Alegria e dor Tudo isso é O ciclo do amor Pra não me apaixonar Pra matar a saudade E essa é a minha história Já foi O ciclo do amor Não quero ficar perto de você Pra não me apaixonar Eu quero Eu quero tomar todas precauções Pro perigo de amar Te quero Te quero Mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou me entregar Cada paixão Uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor Alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora E eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer Eu fico aqui me apaixonando Pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza Alegria e dor Tudo isso é O ciclo do amor Dias atrás Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer Tiago Jonathan E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir Fiquei cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Essa é pra tocar No seu coração Tiago Jonathan E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir Fiquei cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Falando de amor Falando de amor Chega do Jonathan Oh Essa é a minha história Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro Perigueteiro Meu WhatsApp Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto É bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós Faz raparigueiro Eu sou Já tento mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparra Raparigueiro Raparigueiro eu sou Tu sabes como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou Eu já tento mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou, tu sabes como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Não aguento ver mulher Cachaceiro Perigueteiro 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 Sempre congestionado Fim de semana Não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou Eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto É bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós Faz raparigueiro Eu sou Eu já tento mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro Raparigueiro eu sou Tu sabes como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou Eu já tento mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou Tiago Jonathan Tiago Jonathan É isso Essa é a minha história Tiago Jonathan Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você De você É De você Viciada em Facebook, pesquisando sobre mim E como era de previsto, nosso amor chegou ao fim Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você De você Amor, sim, se apaixonar Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você De você Gatinha, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não azei Pisou na bola comigo, mas não fui eu quem falhei Queria um pouco de atenção, mas você me ignorava Queria um pouco de carinho, mas você só me esnovada Viciada em Facebook, pesquisando sobre mim E como era de previsto, nosso amor chegou ao fim Acabou, acabou Acabou, acabou Eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, acabou Eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Eu não te quero mais Eu não te quero mais Jonathan Opa, é isso Oh, paixão Direto pro seu coração Tiago Jornal vivo E essa é a minha história Quero te sentir Quero te amar Eu quero te ver bem perto Te admirar Quero sentir o seu corpo Bem juntinho ao meu E realizar tudo o que você prometeu Mas vou embora Mas vou embora Deixando a saudade A solidão me pegou de verdade Ai como eu sofri Mas te esqueci Nem me lembro mais que com você eu vivi E agora voltou E quer comigo morar Disse que arrependeu E quer me reconquistar Agora já é tarde Não dá mais não Me libertei Me libertei desse amor Está livre o meu coração Vidro quebrado Vidro quebrado Não cola Ai como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais Vidro quebrado Não cola É como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais E essa não é a minha história Quero te sentir Quero te amar Eu quero te ver bem perto Te admirar Quero sentir o seu corpo Bem juntinho ao meu Realizar tudo o que você prometeu Mas vou embora Deixando a saudade A solidão me pegou de verdade Ai como eu sofri Mas te esqueci Nem me lembro mais Diz que com você eu vivi E agora voltou E quer comigo morar Disse que arrependeu E quer me reconquistar Agora já é tarde Não dá mais não Me libertei desse amor Está livre o meu coração Vidro quebrado Vidro quebrado Não cola É como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais Vidro quebrado Não cola Não cola É como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais Vidro quebrado Não cola É como eu sofri por você ir embora Sonhos que morrem Sonhos que morrem Não brotam mais Lágrimas que caem dos meus olhos Não voltam jamais Tiago Jonathan Opa É isso E essa é a minha história Tiago Jonathan Ouviu Eu agora descobri que sem você não sou nada Te quero de volta Meu amor queira voltar Eu agora descobri que sou só uma metade A outra parte é você Viver sem você não dá Eu não consigo viver sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo aquecer sem o seu corpo Roladinho é o meu Baby volta pra mim Vem que eu sou todos eu Esse fogo no peito Renova a cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar ao seu lado E nunca mais viver separados Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Eu não aceito o fim Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Eu não aceito o fim Esse som gostoso é claro que você sabe né Chego de um ladrão Ouviu Pra você se apaixonar Eu agora descobri que sem você não sou nada Te quero de volta Meu amor queira voltar Eu agora descobri que sou só uma metade A outra parte é você Viver sem você não dá Eu não consigo viver sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo aquecer sem seu corpo Roladinha ao meu Baby volta pra mim Vem que eu sou todo o céu Esse fogo no peito Renova a cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar ao seu lado E nunca mais viver separados Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Então volte pra mim Te amo tanto amor Eu não aceito o fim Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Então volte pra mim Te amo tanto amor Eu não aceito o fim Tiago Donata Eu procuro mais Não acho resposta Porque separamos Se nós nos amamos Porque tudo que eu quero é te ter Você é minha vida O meu mundo é você Me lembro da nossa lua de mel Fizemos amor na chuva Tão escuro estava o céu Relâmpagos por todos os lados Clareavam nós dois Seu corpo molhado Te juro não sei o que fazer Se tudo que faço Só me faz lembrar você Baby Baby Pense mais um pouco Volta pra mim Pois estou ficando louco Outra chance Outra chance É tudo que peço pra você Outra chance Não deixe o nosso amor morrer Outra chance Não deixe a nossa história acabar Outra chance Outra chance Para que eu possa te reconquistar Outra chance Vamos, meu amor, ficar juntinho Outra chance Nunca existiu ninguém em meu caminho Outra chance No meu peito só tem vaga pra você Vamos juntos Ver o nosso filho crescer E é só pra doer dentro do peito Eu procuro mais Não macho resposta Porque separamos Se nós nos amamos Porque tudo que eu quero é te ter Você é minha vida O meu mundo é você Me lembro da nossa lua de mel Fizemos amor na chuva Tão escuro estava o céu Relâmpagos por todos os lados Clareavam nós dois Seu corpo molhado Te juro não sei o que fazer Se tudo que faço Só me faz lembrar você Baby, pense mais um pouco Volta pra mim Pois estou ficando louco Contra a chance É tudo que peço pra você Contra a chance Não deixe o nosso amor morrer Contra a chance Não deixe a nossa história acabar Contra a chance Para que eu possa te reconquistar Outra chance Vamos, meu amor, ficar juntinho Outra chance Nunca existiu ninguém em meu caminho Outra chance No meu peito só devalha pra você Vamos juntos Ver o nosso filho crescer Outra chance Tiago Jonathan Tiago Jonathan Ao vivo E nem depois de tanto tempo Eu não esqueci E nem esqueço O momento Que com você vivi O tempo vai apagar O meu sentimento Sempre que penso em você Me dá um vazio por dentro Vontade de procurar E começar tudo novamente Só que agora não erra mais Ser feliz nesses filhos e a gente Construir uma casa pequena Bem no meio da natureza E viver só pra você E pra Deus Que é minha fortaleza O meu amor é tão grande Se tivesse como meditaria uma lenda Deixa eu te fazer feliz Tô pedindo outros Juntos, fez me entender E a nossa história de amor E vai acabar assim Tantos anos se passaram E eu não te esqueci Estou sufocado de amor É tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem Pro meu coração E a nossa história de amor E não vai acabar assim Tantos anos se passaram E eu não te esqueci Estou sufocado de amor É tanta paixão Tenho tentado te esquecer Mas você faz muito bem Pro meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, o paixão Oh, paixão Ah, isso não é a minha história Tiago Jonathan Ao vivo E nem depois De tanto tempo Eu não esqueci E nem sequer só de um momento, que com você viver O tempo não vai apagar, o meu sentimento Sempre que penso em você, me dá um vazio por dentro Vontade de procurar, e começar tudo novamente Só que agora não é raro mais, ser feliz nossos filhos A gente, construir uma casa pequena, daí no meio da natureza E viver só pra você, e pra Deus que é minha fortaleza O meu amor é tão grande, se tivesse como medo, daria uma lenda Deixa eu te fazer feliz, tô pedindo outra chance, mas me entenda E a nossa história de amor, eu não ia acabar assim Tantos anos se passarão, e eu não te esqueci Estou sufocado de amor, é tanta paixão Tenho tentado te esquecer, mas você faz muito bem pro meu coração E a nossa história de amor, eu não ia acabar assim Tantos anos se passarão, e eu não te esqueci Estou sufocado de amor, é tanta paixão Tenho tentado te esquecer, mas você faz muito bem pro meu coração Tantos anos se passarão, até a nossa história de amor E essa é a minha história Se embora comigo Oh vida Veio tanta paixão É tanto sofrimento Parece ter um nó no coração Oh, cadê você? Pedaço de mim Ai como eu te quero Porque não volta pra mim Não volta pra mim Cada dia sem te ver Aumenta ainda mais Essa falta que você me faz Não adianta tentar dormir Porque o sono não chega Eu não aguento mais Tanta tristeza Na madrugada E eu de novo acordar Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sopro tudo Porque não volta pra mim Porque não volta pra mim Na madrugada E eu de novo acordar Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma madrugada Mais uma noite sem dormir Mais uma noite sem dormir Sopro tanto Por que não volta pra mim Porque não volta pra mim De tanta paixão De tanta paixão É tanto sofrimento Parece ter um nó no coração Oh, cadê você? Cadê você? Pedaço de mim Ai como eu te quero Porque não volta pra mim Cada dia sem de ver Aumenta ainda mais Essa falta que você me faz Não adianta tentar dormir Porque o sono não chega Eu não aguento mais Tanta tristeza Na madrugada E eu de novo acordar Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sopro tanto Por que não volta pra mim Na madrugada Na madrugada Na madrugada Tenho de novo acordar Na madrugada Na madrugada Mais uma madrugada Mais uma noite sem dormir Sopro tanto Por que não volta pra mim Por que não volta pra mim Diago Jornal da Madrugada Diago Jornal da Madrugada Tão nos em busca de alguém E te amava E te amava mais A cada momento Eu senti a saudade Eu senti a saudade Chorei por você Me envolvi em romances Pra te esquecer Mas não adiantou Tudo era em vão Pois só você preenchia o meu coração E a saudade E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais E eu já não choro mais A saudade não mora mais aqui Depois que eu te conheci E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A saudade não mora mais aqui Depois que eu te conheci Essa é a minha história Apaixonado Mas e a nadinha, né? Diário de Holanda Ao vivo Eu senti a saudade Chorei por você Me envolvi em romances Pra te esquecer Mas não adiantou Tudo era em vão Pois só você preenchia o meu coração E a saudade foi embora E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A saudade não mora mais aqui Depois que eu te conheci E a saudade foi embora E a saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E a saudade foi embora E eu já não choro mais A saudade foi embora Não mora mais aqui Depois que eu te conheci Música 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 E quando eu tô sozinho Mesmo sem querer Eu só penso em você Eu só penso em você Entro no seu orgulho Clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Música Porque você só some Apareça por favor Me dê um sinal Música No MSN A gente fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Oh, oh, oh Tá dentro você E some Não some Só sem dizer Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Cadê você Que some Não some Só sem dizer Seu nome Seu nome Pra matar a saudade Já fui de outra E essa é a minha história Veja E quando eu tô sozinho Mesmo sem querer Eu só penso em você Eu só penso em você Entro no seu orgulho Clico no seu álbum Fico admirando você E todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Música Porque você só some Apareça por favor Me dê um sinal Música Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você Que some Não some Só sem dizer Cadê você Seu nome Seu nome Cadê você Que some Não some Não some Só sem dizer Seu nome Seu nome Cadê você Cadê você Cadê você Que some Não some Não some Só sem dizer Seu nome 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 Eu lembro bem daquele dia em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo a porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta e não saiu mais não Como um toque de mágica me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples e ia sem te ver Multiplique todas as estrelas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Eu te amei pra valer como um louco Só pensei em você como um louco Não cansei de te amar só te amei Como um sol que ilumina o verão Eu sou louco pelo seu coração Como a brisa que sopra o amanhecer Eu sou louco Louco por você E essa é a minha história Tiago Júnior tá ao vivo Me lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo a porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta e não saiu mais não Como um toque demais que eu me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples e ia sem te ver Multiplique todas as estrelas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você como um louco Não cansei de te amar só te amei Como o sol que ilumina o verão Eu sou louco Eu sou louco Pelo seu coração Como uma brisa Que sobra o amanhecer Eu sou louco Louco por você Como um louco Eu te amei pra valer Como um louco Só pensei em você como um louco Só pensei em você como um louco Eu vou te Eu vou te Música 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 E essa barba do ano é tudo feito Tiago e Jonathan falando de amor Música E essa é a minha história Música Vai, vai, vai Tiago e Jonathan Barulhe esse Música Quase morro de saudades Quando você some Música Você me fez mudar Eu hoje sou um novo homem Música Sabia que você existia Mas só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca amei Eu viajei no seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso Quando beijo Quando beijo Me sinto no paraíso É Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo tremer E essa é a minha história Tiago de Orantan Ouviu É tanta paixão Quase morro de saudades Quando você some Você me fez mudar Eu hoje sou um novo homem Sabia que você existia Mas só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca amei Eu viajei no seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso Quando beijo sua boca Me sinto no paraíso É Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender Eu, eu sou um grão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confiar Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Se for da boca pra fora É covardia E essa é minha história Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Se for da boca pra fora É covardia E essa é minha história Tiago Joletano Ao vivo Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender Eu sou um grão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confiar Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Se for da boca pra fora É covardia Dizer te amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Da boca pra fora É covardia Que és minha cara a metade Que és minha cara a metade E essa é a minha história Eu estava de bobeira, pelo shopping a passear Resolvi pegar o cinema só para o tempo passar E quando entrei naquela porta, que cinema lotado Eu me sentei e logo em seguida veio o amor se sentou ao meu lado E então começou o filme, era um filme de terror E cada vez que ela se assustava, me abraçava E ela brudava em mim, procurando proteção E eu desejava então que saíssem fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela, e ela não mais ia cuidar de mim E foi então que acabou o filme, mas um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu a pena Te amar valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu, valeu a pena Te amar valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela É tanta paixão Eu estava de bombeira Pelo shopping a passear Resolvi pegar um cinema Só parar o tempo passar E quando entrei naquela porta Que cinema lotado Eu me sentei e logo em seguida Veio uma moça sentou ao meu lado E então começou um filme Era um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela grudava em mim Procurando proteção Eu desejava então que saia Sem fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais ia grudar de mim E foi então que acabou o filme Mais um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Já mais valeu a pena Já mais valeu Valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Já mais valeu a pena Já mais valeu Valeu a pena Amor de novela Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Amor de novela Amor de novela Amor de novela O meu jeito mudou, o meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, as vício escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Quando eu vi ela, meu jeito mudou O meu coração quase parou Minhas pernas tremeu, as vício escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Eu observava cada passo que ela dava E quando ela sorria, me hipnotizava O perfume, o jeito dela mexeu com o meu coração Garota de shopping, você fez nascer em mim Uma paixão, eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem, eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Garota de shopping, linda e sensual Mesmo sem querer faz os homens passar mal Sempre produzidas e perfumadas Vocês são um charme, um charme mulherada Eu tava de bombeira, fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um shopping, quando fui comprar um presente pro meu bem E essa é minha história E essa é minha história Eu observava cada passo que ela dava E quando ela sorria, me hipnotizava Um perfume, o jeito dela mexeu com o meu coração Garota de shopping, você fez nascer em mim Uma paixão, eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem, eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Garota de shopping, linda e sensual Mesmo sem querer faz os homens passar mal Sempre produzidas e perfumadas Vocês são um charme, um charme mulherada Eu tava de bombeira, fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem, eu me apaixonei no shopping Foi como cena de novela, eu te olhei E à primeira vista por você me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem, eu me apaixonei no shopping Quando fui comprar um presente pro meu bem Música Tiago, Tionatão vivo Tiago, Tionatão vivo É, eu sei Música Hoje eu vim te dizer Que eu me enganei Você é o amor Que eu tanto busquei Te deixei parte Porque eu estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Ainda Pra você Minha linda Essa é a minha história Tiago, Tionatão Ouviu Música Tu busquei Te deixei parte Porque eu estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você É Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Ainda Minha linda Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Ainda Minha linda 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 Jonathan, ao vivo, e essa é a minha história Vai, vai, vai te ar com Jonathan, o barulho é esse Você foi embora e me deixou assim, louco apaixonado sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Você foi embora e me deixou assim, louco apaixonado sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar, estou bem obrigado, vai embora Não preciso amar mais de você, de hoje em diante é assim que vou viver Alô mulherada, tô facinho, vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Lembrar do passado, quero ou não, só quero felicidade pro meu coração Inimigo da paixão, prisioneiro do amor Quase impossível, sei que não vai dar, vou viver com a mulherada sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar, vou viver com a mulherada sem me apaixonar Você foi embora e me deixou assim, louco apaixonado sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Você foi embora e me deixou assim, louco apaixonado sem pena de mim Te pedi pra ficar, você disse que não, está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar, estou bem obrigado, vai embora Não preciso amor mais de você, de hoje em diante, assim que vou viver Alô mulherada, tô facinho, vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Lembrar do passado, quero ou não, só quero felicidade pro meu coração Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar, vou viver com a mulherada sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar, vou viver com a mulherada sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar, vou viver com a mulherada sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar, vou viver com a mulherada sem me apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar, vou viver com a mulherada sem me apaixonar Música Essa bravãozada rebolar, rebolar, rebolar Diago Jureta Vem dançar e vem dançar forró Pegue uma gatinha, vai arrojando nó Não fica aí parada, eu quero ver você mexer Mulher reboladeiro, tô de olho em você Vem dançar e vem dançar forró Pegue uma gatinha, vai arrojando nó Não fica aí parada, eu quero ver você mexer Mulher reboladeiro, tô de olho em você Caia no embalo do forró, vai adançar a noite inteira Tenha você também, convida a mulherada Não fique de bombeira, cola o seu corpo no dela E fica no vai e vem Quando eu toco meu forró, a moçada se anima Rebola com a mulherada que eu rebola aqui em cima Eu rebolo cantando e a galera no salão Não importa como rebolar, é muito bom Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é bom demais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é bom demais Pensa no chão, minha galo, vou me dançar Se você não sabe o forró Então tome, me tome É o PJ, é o filme Margot E vem dançar, e vem dançar o forró Pegue uma gatinha, vai arrojando o nó Não fique aí parada, eu quero ver você mexer Mulher reboladeira, eu tô de olho em você Vem dançar, e vem dançar o forró Pegue uma gatinha, vai arrojando o nó Não fique aí parada, eu quero ver você mexer Mulher reboladeira, eu tô de olho em você Caia no embalo do forró, vai dançar a noite inteira Venha você também, convida a mulherada Não fique de bobeira, cola o seu corpo no dela E fica no vai e vem A moçada se anima, rebola com a mulherada Eu rebolo aqui em cima Eu rebolo cantando e a galera no salão Não importa como rebolar, é muito bom Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é bom demais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é bom demais Rebola, rebola, rebola mais um pouquinho Rebola, rebola, rebola que eu tô doidinho Rebola pra frente, rebola pra trás Não importa como rebolar, é bom demais Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Tiago Jonathan, ouviu? E essa é a minha história Tiago Jonathan, o Tiago é esse Coração confuso, que não sabe o que quer Fica louco ao tentar desvendar o mistério Mulher, quando menos se espera Se envolve em paixão Se machuca de novo Coração não aprende, não Coração bandido, assim, mas sofre por besteira Se apaixona, se machuca E é assim a vida inteira Meu pobre coração Está esbagaçado de amor Eu preciso de um coração novo Alguém me ajuda, por favor Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Só um longo de amor E essa é a minha história Tiago Jonathan, ouviu? Bora com ele Coração confuso, que não sabe o que quer Fica louco ao tentar desvendar o mistério Mulher, quando menos se espera Se envolve em paixão Se machuca de novo Coração não aprende, não Coração bandido, assim, mas sofre por besteira Se apaixona, se machuca E é assim a vida inteira Meu pobre coração Está esbagaçado de amor Eu preciso de um coração novo Alguém me ajuda, por favor Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero um novo coração Mas tem que saber amar Já sofri demais Eu não quero mais me machucar Eu quero mais me machucar Eu quero mais me machucar E essa é a minha história Eu quero afundar de manhã E sentir você Poder te abraçar Se encher de prazer Olhar bem nos seus olhos E me declarar Se encher de beijinhos Te acariciar Escalar a montanha Pra ver o pôr do sol Passear de canoa Pescar de anzol Tomar banho de chuva No nosso jardim Cultivar nosso amor Pra nunca ter fim Por que te amo Amo lua Por que te amo E não vivo sem você Por que te amo 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 Por que te amo 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 Eu quero Eu quero passear a cavalo Por que te amo Por que te amo E não vivo Sem você Por que te amo 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 Por que te amo 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 Te amo Eu quero passear a cavalo Pelos campos molhados Com você na garupa Tocando o gato Sai pra divertir Dançar e beber É tão bom É tão bom Amar É tão bom É tão bom Viver Porque te amo 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 Porque te amo E não vivo Sem você Porque te amo Amo, amo O meu sucesso é você Que canta A noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança A noite inteira Me passando energia Mas os meus olhos brilham Tiago Jonathan Tiago Jonathan E essa é a minha história Bora com ele Sinto meu forró E deixa ele te envolver Quando canta comigo Você me encanta Imagina a alegria Que eu fico ao te ver Rolando e gritando Meu nome Oh, meu sucesso não vai parar Eu vou tocar Pra você dançar Você pra mim é tudo E mais um pouco E quero te dizer Que o meu sucesso é você Que canta A noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança Que dança A noite inteira Me passando energia Mas os meus olhos brilham Que cantar A noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança A noite inteira Me passando energia Mas os meus olhos brilham E esse som Tiago Jonathan Essa é a minha história Sinto meu forró E deixa ele te envolver Quando canta comigo Você me encanta Imagina a alegria Que eu fico ao te ver Rolando e gritando O meu nome Oh, meu sucesso não vai parar Eu vou tocar Pra você dançar Você pra mim é tudo E mais um pouco E quero te dizer Que o meu sucesso é você Que canta A noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança A noite inteira Me passando energia Faz os meus olhos brilham Que cantar A noite inteira Você que vai à festa Só porque eu vou estar lá Que dança A noite inteira Me passando energia Faz os meus olhos brilham Faz os meus olhos brilham Faz os meus olhos brilham Mas eu vou estar lá Faz os meus olhos brilham Faz os meus olhos brilham Vos meus olhos brilham Faz os meus olhos brilham Como eu morro W craftando estimular Comigo! Tiago, Jonathan E essa é a minha história Vamos jogar! Dança sensual A mulherada se amarra Lambada, lambada Remexe o corpo Fala aí pra cá É fácil de dançar Lambada Mulher boa de lampada No meio do céu Mesmo sem querer Chama atenção Mulher boa de lampada O salão é um perigo Remexe com você Mexe comigo Lambada é pra dançar Lambada é pra curtir Vem dançar, lambada Vem se divertir Lambada é pra seduzir Pra chavegar Lambada é dança quente Então venha dançar Lambada é Lambada é Bate o sol raya Não se lombar Tia do Jorata Dança visual, a mulherada se amarra Lambada, lambada, mexe o corpo Pra lá e pra cá, é fácil de dançar Lambada Mulher boa de lambada, no meio do salão Mesmo sem querer, chama atenção Mulher boa de lambada, o salão é um perigo Mexe com você, mexe comigo Lambada é pra dançar Lambada é pra curtir Vem dançar, lambada Vem se divertir Lambada é pra seduzir, pra chavegar Lambada é dança quente Então vem a dançar Lambada Lambada Dança o lambada Até o sol raiar Lambada Lambada Dança o lambada Adeus ou raiar Lambada é Lambada Dança o lambada Adeus ou raiar Lambada é Lambada Dança o lambada Adeus ou raiar Dance o lambada Lambada é dança quente 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 Tá todo mundo dançando Arrochando nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir o forró do bom Os forró e sanfoneiro não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forró e sanfoneiro forró no interior O sol já raiou e o forró continua Forró gostoso Já negado Bem manhoso E o brudado Na morena não aperta só E o sanfoneiro puxa o fole Ele é ligeiro Só pra ver o desmantel Ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro vem pra cá Você também Forró do miudinho Forró do chenhenhen Dança na roça Assim é bom demais Lembro dos velhos tempos E não voltam mais Eu e o papai Nós nós éramos sanfoneiro Tocava sem parar Só pra ver o desmantel E a moçada Sua na camisa Eu só voltei o todo E não faltava goró E o dono do rancho Jogava lá no chão Pra pagar a poeira E não ficar subindo pó Pra chamar a mulherada Pra dançar forró Pra todo mundo dança Andarrochando nó Convidar a galera Pra curtir meu som A noite inteira Vem curtir o forró do bom Os forró e sanfoneiro Não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol O sol raiar Os forró e sanfoneiro Forró no interior Os forró já raiou E o forró continua E o sanfoneiro Puxa o forró e sanfoneiro Ele toca sem dó Pra pagar a poeira Pra pagar a poeira E não ficar subindo pó Os forró e sanfoneiro Os forró e sanfoneiro O sol já raiou Tchau, Jonathan Fico nesse palco É bom demais Vai pra frente Vem pra trás É bola no palco É bola no palco Assim que é bom demais É bola no palco Assim que é bom demais É bola no palco 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 Eu vim aqui pra cantar forró Pra você dançar agarradinho No xodó Pegue uma gatinha Não fique de bobeira Dance com ela agarradinho A noite inteira Eu fico nesse palco A cantar Doido de vontade De beijar na boca Já sei que vou fazer Ahá Vai pra frente É uma gatinha Ela PR과�amos É fast Vem que sobra Uma gatinha No palco Eu vou te ensinar Vem que sobra É bola no palco É bola no palco Eu vou te ensinar É bola no palco É box É bola no palco Então é bom demais Vai pra frente É bola no palco É bola no palco Então é bom demais Vai pra frente É bola no palco É ability É bola no palco Vem pra trás, rebola no palco, assim que é bom demais Vem gatinha, vem pra cá, sobe aqui no palco que eu vou te ensinar E agora vai pra frente, vem pra trás, rebola no palco, assim que é bom demais Vai, vai, vai Tiago Jonathan, o barulho é esse Tiago Jonathan, vivo Eu sempre te chave calma e você nem me dava bola Ficava me esnobando Love, love na escola Eu não ia à escola pra aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Mesmo nervoso, eu me aproximei Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Te amei na pré-escola, primeiro e segundo grau Na universidade e pra graduação Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Você se lembra 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 Tiago Tiago É isso Tiago 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 Mas ao mesmo tempo desencorajado Mas eu vou chamar ela pra dançar comigo Eu nos braços dela, ela é meu abrigo Dançar agarradinho, encostar o rosto Sentir o corpo dela colado em meu corpo Oh, desce, 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 desce Tudo que eu vejo eu só penso nela Eu perco o chão quando danço com ela Eu com duas horas estou te esperando Não, não tenha dúvidas estou te amando Eu nos braços dela, ela é meu abrigo Ficar longe dela, eu já não consigo Dançar agarradinho, encostar o rosto Sentir o corpo dela colado em meu corpo Danço, 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 danço Danço, 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 dan Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá, não dá pra aguentar, não dá, não dá, eu quero te amar. Não dá, não dá pra aguentar, não dá, não dá, eu vou aguentar. A sua foto dói demais, não sei onde mais vou te encontrar. E nunca mais me descoar. Se estiver me ouvindo, baby, por favor, me dê um sinal. Bote pros meus braços. Não sabe o quanto eu estou mal. Dá um dararirão. Tiago, Tiago. Dá um dararirão. Oh, 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 oh. Dá um dararirão. Eu já não sei o que fazer pra ganhar seu coração. Já não consigo controlar no meu peito essa paixão. Não dá, não dá pra aguentar, não dá, não dá, eu quero te amar. Não dá, não dá pra aguentar, não dá, não dá, não vou aguentar. A sua foto dói demais, não sei onde mais vou te encontrar. E nunca mais me descoar. Se estiver me ouvindo, baby, por favor, me dê um sinal. Bote pros meus braços. Não sabe o quanto eu estou mal. Não dá um dararirão. Não dá um dararirão. Down-da-da-di-do 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 Tiago Jonathan E essa é a minha história Tiago Dona Opa, é esse Bora comer! Sabe Sabe Que eu sou louco por você Sabe Sabe Não consegui te esquecer Sabe Sabe Que sem você não sei viver Você sabia, mas fingiu não saber Sabe Sabe Que você é minha paixão Sabe Sabe Você mora no meu coração Sabe Sabe Que isso é tantas loucuras por você Você sabia, mas fingiu não saber Que eu te amo Você sabe, mas não liga pra mim Nunca senti por ninguém Um amor tão grande assim Minha serenha, minha fada Minha cinderela Meu charme, minha brusa Gabriela 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 Que eu te amo, você sabe, mas não liga pra mim Nunca senti por ninguém, um amor tão grande assim Minha sereia, minha fada, minha cinderela, meu charme, minha musa Gabriela 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 Tiago Dona Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho, que o meu short é swingado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não O swing da guitarra do teclado solta a voz Se quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E essa é a minha história Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho, que o meu short é swingado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não Do swing da guitarra e do teclado Solta a voz Se quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, já levanta a pó Pra você dançar, já levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Música 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 Vai, 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 DJ Música 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 Eu não posso te amar Mas não quero te deixar Eu hoje eu tô ficando pirado Preciso das duas do meu lado Mas eu sei o nome da saída Sofrimento pro resto da vida E eu sou apaixonada Diago Jonathan Um belo dia e um dedo eximeu Te encontrei e o nosso amor nasceu Mas só que eu tinha um outro amor Amei de novo e a paixão me pegou Mas só que eu não esqueci do meu bem E cada vez mais amava outra também Meu coração se apaixonou de novo Estou no frio, triângulo amoroso Não faz isso comigo Eu só posso ser seu amigo Eu não posso te amar Mas não quero te deixar Eu hoje eu tô ficando pirado Preciso das duas do meu lado Mas eu sei o nome da saída Sofrimento pro resto da vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh E essa é o som da guitarrinha do TJ Olha com ele Se você gosta de forró Então tome, então me Vai, vai, vai Diago Jonathan Um barulho esse E numa festa de forró Eu tava andando animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha no swingado Daquela guitarrinha E numa festa de forró E tava andando animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha no swingado Daquela guitarrinha E olha o guitarrista Ele faz tudo o que quer E a moça da dança Na ponta do pé Todo mundo tá dançando Levantando poeira A festa tá bonita Aqui no meio do salão E tá bombando E tá bombando O som da guitarrinha Todo mundo já dançou E tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha Todo mundo vai dançar E tá bombando E tá bombando O som da guitarrinha Todo mundo já dançou E tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha Todo mundo vai dançar E numa festa de forró E tava andando animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha no swingado Daquela guitarrinha E numa festa de forró E tava andando animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha no swingado Daquela guitarrinha E olha o guitarrista Ele faz tudo o que quer E a moça da dança Na ponta do pé Todo mundo tá dançando Levantando poeira A festa tá bonita Aqui no meio do salão E tá bombando E tá bombando O som da guitarrinha Todo mundo já dançou E tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha Todo mundo vai dançar E tá bombando E tá bombando O som da guitarrinha Todo mundo já dançou E tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha Todo mundo vai dançar E tá bombando E tá bombando O som da guitarrinha Todo mundo já dançou E tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha Todo mundo vai dançar Olha o turingão, olha o turingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o turingão, olha o turingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que repassão Ô moçada, olha o TJ aí Vem chegando, chegando, chegando Vai, vai, vai Tiago Jonathan, o barulho é esse Mas quando eu vou no forró Eu boto pra quebrar e do chão eu tiro o pó Mas quando eu me canso de dançar Me amarra e fica vendo a mulherada swingar Mas quando eu vou no forró Primeiro eu tomo o mer e solto o meu borolodó Eu fico o tempo todo azarando as piriguetes É show como o TJ e o swing do mulher Valeu, 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 valeu moçada Os paredões de som já tá tocando a swingada Tem o som automotivo, a galera do gravão Tá abrindo os porta-malas e tocando o swingão Valeu, 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 valeu moçada Os paredões de som já tá tocando a swingada Tem o som automotivo, a galera do gravão Tá abrindo os porta-malas e tocando o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Ai, meu Deus, que mulherão E essa é a minha história Eu venho dançar e curtir com o OTJ Ao vivo Valeu, 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 valeu moçada Nos paredões de som já tá tocando a surringada Até em som automotivo a galera do gravão Tá abrindo os porta-malas e tocando surringão Valeu, 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 valeu moçada Nos paredões de som já tá tocando a surringada Até em som automotivo a galera do gravão Tá abrindo os porta-malas e tocando surringão Olha o surringão, olha o surringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o surringão, olha o surringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que tentação Olha o surringão, olha o surringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o surringão, olha o surringão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que tentação Tá todo mundo doido Doidinho pra dançar com o TJ Se você vai ser o forró Então tome, tome Vai, vai, vai Tiago Jonathan O barulho é esse Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Molhadinho de suor Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Molhadinho de suor Gruda na cintura dela Gruda na cintura dela Gruda na cintura dela E deixa o corpo rebolar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Eita que forró doideira Tá subindo proeira do chão E o povo balança e fica pirado Com o swing desse forró E não consegue mais ficar parado Bota pra moeira arrojando o banho Junto e misturado Eu tô doidão Javecando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada do paredão O peia tá batendo tremendo o chão Quando um começa a tocar Esse forró que é pura emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais nu Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Molhadinho de suor Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Molhadinho de suor E essa é a minha história Chega o dono É um filme O povo balança e fica pirado Com o swing desse forró E não consegue mais ficar parado Volta pra moer arrochando o nó Junto e misturado Eu tô doidão Javecando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada do paredão Com o feio tá batendo tremendo no chão Quando começa a tocar Esse forró que é pura emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais não Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho Molhadinho de suor Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido Todo mundo doido pra dançar, agarradinho, agarradinho, me suar Tiago Jota Tiago Jota E essa é a minha história Fico olhando a foto dela, na parede do lado do meu quarto Eu estou louco por ela, e eu já não sei mais o que faço Se ela me eslova, eu fico sofrido Eu bebo, 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 o que há comigo Estou com olheira, não durmo mais de noite E a minha vida agora é só beber E se ela não voltar Ah, ah 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 Eu não saio mais do bar Eu sou o meu doido Falei pros meninos aprenderem Diário de um cantar Eu tô louco por ela E ela sabe que estou assim Ficar sem ela A vida não tem graça Que sensação estranha Isso é muito ruim Faço de tudo pra tristeza passar Eu bebo cerveja enquanto o ice gela Durmo na praça bebendo cachaça Acordo de ressaca e a paixão não passa Respira e ela não volta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.